Fala pessoal, Claudinei César para mais um vídeo do canal FutricaTube Se você chegou até aqui é porque você está com o mesmo problema que eu estava Quando você tenta entrar na conta do Mercado Pago Aparece a opção de desbloqueio com digital Meu celular não tem essa opção de desbloqueio de digital Então, tentei de várias formas aqui E quando clica em cancelar, volta para a mesma tela configurar e não deixa entrar no aplicativo Isso é devido a uma configuração que eu vou mostrar agora Antes de mais nada, se inscreva no canal Se você é novo por aqui, deixe aquele like Esse vídeo vai te ajudar aí E você deixando o like ajuda também o canal Se você clicar em configurar, aparece a tela Se você cancelar, volta para isso Não sai disso aqui Porque o Mercado Pago não deixa você entrar nas configurações Não deixa você entrar no aplicativo Se o celular não tem nenhuma tela de bloqueio Seja por digital, seja aquela de arrastar De pontinho a pontinho Seja um código PIN Ou seja, mas você tem que colocar uma tela de bloqueio Certo? Então o que você vai fazer? Vai sair desse aplicativo Vai entrar nas configurações do seu celular O celular que eu estou mexendo é um K8 Da LG Então eu entrei nas opções de configuração Vou achar lá segurança e local Segurança e bloqueio Bloqueio de tela Vou clicar E escolher uma dessas formas de bloqueio Seja deslizar, padrão, PIN ou senha Quem tiver opção digital, põe a digital Mas não pode deixar em nenhum Igual está na minha configuração aqui O que eu vou fazer? Eu vou clicar em padrão Padrão que é aquela dos pontinhos E vou configurar uma senha Avançar Repito aquela senha que eu configurei Confirmar Isso aqui são opções de notificação Para aparecer ou não as opções Quando a tela estiver bloqueada Concluir Pronto Agora Quando eu entro no meu mercado pago Vamos ver se já está lá Ou tem que sair Ó Nem precisou de sair Para abrir novamente Então já me pediu a senha Eu boto a senha que eu tinha posto Não Vamos fechar que é melhor Porque aqui não deu Vamos fechar ele E Abrir novamente o mercado pago Pronto Aberto o mercado pago Já Já aparece a opção de Desbloquear a tela Entrar Configura novamente Pronto Eu estou dentro já do meu Da minha conta do mercado pago Para fazer qualquer opção Certo? Aqui não está mostrando Saldo atualizado Não está mostrando outras coisas Que eu estou em modo avião Aqui para fazer esse vídeo Para vocês Sem interrupção Mas Entrou normalmente na tela Certo? Então quem Deixa eu mudar aqui Para Mostrar exatamente Como que Que ficou Está abrindo Minha internet Está demorando Pronto Carregou Pronto Agora já mostra Meu saldo atualizado E todas as opções Que eu tenho Para Para trabalhar Seja Cobrar com point Cobrar com link Está vendo? Mostra todas as opções Para mim Certinho? Pessoal Então é isso Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Se já é inscrito Compartilhe isso aí Com seu amigo Caso alguém procure com você E É isso aí Muito obrigado a vocês Boa tarde Tchau Tchau